esse vídeo é o que vocês gostaram de perguntas e respostas as meninas se fizeram um WhatsApp lá no canal também as meninas me perguntaram e também no Instagram esse vídeo é de perguntas e respostas então as meninas me fizeram um WhatsApp lá no canal também as meninas me perguntaram E também no Instagram, então se eu falei de umas perguntas que eu tinha falado... Primeira vez vou mandar umas perguntas, então a pessoa vai me fazer umas perguntas que eu vou responder. Primeira pergunta... Pode de novo? Primeira pergunta... De quem no meio artístico você gostaria de fazer as unhas? De quem no meio artístico? De quem eu gostaria de fazer as unhas no meio artístico? Sei lá, porque a gente fica com medo de fazer as unhas das pessoas artísticas, vai que a gente tira um brief, sei lá... Ah, mas tipo assim, quem eu queria fazer é a mini regga! Eu queria fazer a unha dela, porque ela é bafônica, ela é povão, ela é autêntica igual a mim. Então eu sei que com ela qualquer coisa ali, se eu tirar, se eu borrar, se eu... Ela faz tranquilidade. Primeira pergunta... Seu maior sonho como profissional? Meu maior sonho... Continuar trabalhando sempre, se especializando cada vez mais, Para poder estar passando o que eu aprendi para vocês também. Isso aí mesmo é o sonho profissional. Crescer sempre. Terceira pergunta... Você se inspira em alguém para fazer seu trabalho de unha? Me inspiro em todos os profissionais de manicure. Que tem muitas, né? Tem a Sandra, tem a Ana Paula, tem a Alessa Luna. E muita gente eu me inspiro. Às vezes eu vejo fotos, vídeos delas que eu tenho nelas lá no Instagram. Eu tenho nelas no Face. E eu fico vindo e às vezes cada vez mais que eu vejo. Caramba, moça! Ela arrasou nessa unha. E aí eu me inspiro em tentar fazer igual. Às vezes eu não consigo. Mas eu tento chegar o mais próximo possível, entendeu? Então eu me inspiro nelas, nessas profissionais bafônicas e arrasantes. Que são a Ana Paula, a Sandra Pires, a Alessa Nunes, o Inhas Linho, Cláudio Afonso. Muitos profissionais de manicure estão aí arrasando a boca do balão também. Agora, quarta pergunta ou terceira pergunta? Quarta pergunta? Com quem você gostaria de fazer um vídeo? Eu gostaria de fazer um vídeo, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu gostaria de fazer um vídeo com várias pessoas. Mas tem uma pessoa assim, que eu gostaria de fazer um vídeo com a Evelyn. Eu queria muito assim, fazer um racha-cara. É racha-cara? Um racha-cara com ela. Eu e ela, já pensou? Eu só queria fazer um vídeo com ela. Eu queria tanto que ela visse esse vídeo aqui. Ficasse assim, bastante emocionada. E me chamasse para fazer um vídeo com ela. Por racha-cara, caralho. Eu ia ficar assim, cara. Não sei se eu ia xingar. Se eu ia chorar. Mas, sei lá. É porque a Evelyn é tudo. É vida. É... O YouTube era assim, maravilhosa. Eu passei a seguir ela assim. Eu fico vendo os vídeos dela. Caraca, eu me identifico pra caramba com ela. Então eu não acho assim, uma pessoa que eu queria assim, Que está aqui pra vocês. Né? Gente, eu vou criar um... Como é aquele coisa que ela faz que fica entrevistando as pessoas? O que? A Evelyn. Racha-cara. É racha-cara. Eu queria fazer assim, um negócio igual ela faz. Assim fica entrevistando. Vamos chamar uns profissionais, né? Do ramo de manicure. Pra gente fazer umas entrevistas aí que tal. Vamos fazer. Quinta pergunta. Ter um canal no YouTube é... Ensinar e aprender a cada dia mais. Porque com os vídeos que eu vejo, eu aprendo. E... Eu também ensino, entendeu? Então é... Passar o que eu aprendo pra vocês. Isso é ter um canal no YouTube. Se divertir. Entendeu? Eu tento passar pra vocês a forma de aprendizado se divertindo. Essa é a minha intenção, entendeu? Não é só aquele negócio de ter que estar fazendo mulher. Não. Divertimento também. Porque a gente tem que ser alegre, extrovertido. Tem que estar sempre se divertindo. Essa é a minha intenção, entendeu? Não é só aquele negócio de ter que estar fazendo mulher. Não. Divertimento também. Porque a gente tem que ser alegre, extrovertido. Tem que estar sempre também rindo, brincando, né? Porque a vida não é só trabalho. É divertimento também, entendeu? Sexta pergunta. Você se acha completa como profissional? Ainda não completa completa não. Eu tenho... Cada dia mais eu quero aprender. Mais, mais, mais. Ainda não tô completa. Não me acho completa não, entendeu? A gente... Quem se acha completa nunca era completa. Sempre falta. E sempre a gente busca mais e mais e mais. Ainda não me acho profissional... Profissional... Como é? Profissional completa, entendeu? Falta muito ainda. E eu tô correndo atrás disso, entendeu? Sétima pergunta. Você gostaria de viajar para o mundo? Eu gostaria. Eu gostaria de viajar para os Estados Unidos. Ai, amiga, sua louca. Eu quero viajar para os Estados Unidos. Ai, amiga, sua louca. Me especializar, né? Porque lá também é o mundo das unhas, gente. Vocês estão rindo de mim, mas não é o mundo das unhas. Eu queria ir para lá para os Estados Unidos. Conhecer a gente. Poder levar minha filha e poder levar. Entendeu? E é isso, eu queria. Oitava pergunta. Qual é o seu maior sonho no YouTube? Chegar a um milhão. E será? Não sei de repente, né? Ninguém sabe, gente. Estou correndo atrás disso, né? Não estou correndo atrás disso, não. Eu não estou aqui para ganhar um milhão, não. Mas se eu chegar a um milhão de visualizações e de escrito, caraca, eu vou ficar super feliz. Com certeza vamos ter festa para isso, né? Porque sempre quando eles fazem um milhão de inscritos e tal, eles sempre fazem uma festinha. Claro que eu também vou fazer. E vou, claro, querer levar não todo mundo, mas selecionar sempre pessoas que eu gosto, que me acompanhem, que eu dei comigo desde o começo também. Festa em comemoração disso, né? Porque o canal quem faz não é só a gente, é vocês também. São vocês que compartilham, que curtem, que se inscrevem no canal. Então a festa tem que ser para vocês também, entendeu? Nada perdoando. Como tratar uma dieta? O jeito que ela merece ser tratada, ó. Se ela me encher de marra, é... Se ela me encher de barra, ela vai ser barra. Estou tudo falando de medo. Se ela chegar na moral para fazer a unha, ela vai ficar na moral para fazer o meu cabelo. Mas se ela chega cheia de marra, porque tem umas que chegam cheia de barra. Então elas vão ter o tratamento que elas merecem. Se elas merecerem ser bem tratadas, elas vão ser bem tratadas. Se elas chegarem arrogantes, elas vão sair daqui com uma patrinha. Vão sair daqui com uma patrinha. E elas vão sair daqui com uma patrinha. Ou elas me aturam, ou elas procuram outra. Porque eu estou aqui, meu amor. Para poder ganhar dinheiro. E para poder ser esculachada um pouco de retinho. Manda que eu estou lendo. Eu não fiz faculdade, não. Não fiz curso para isso. Para ganhar curso dos outros. Eu acho. Dessa pergunta. Não fala de que vai ganhar. Agora eu quero andar. Vamos fazer pergunta, por favor. Já deu? Já foi? Qual é a décima pergunta? A pessoa está fingindo a hora de... Décima pergunta? Se eu tiver a décima pergunta, é? Eu acho que é muito fácil. Dessa pergunta. Tempo. 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 Tempo com a pessoa. Com quem você se identifica no YouTube? A Emily Regne. Meu Deus do céu. Minha filha tá falando ali. Meu Deus do céu. Eu me identifico com ela. Eu acho muito parecido o jeito de falar. Ela é muito realista. Nos vídeos dela ela mostra como é ela. Se tiver que xingar ela fala. Tipo assim, ela é muito verdadeira. Ela é muito verdadeira. Eu me identifico por ser autêntica, sincera e verdadeira. Às vezes tem pessoas que acham a gente grossa. Por ser assim, desse jeito. Mas não é. A gente somos realistas. E essa é a verdade. As pessoas às vezes confundem muito ignorância com realidade. Não é. Existe a pessoa ignorante e existe a pessoa realista. Às vezes as realistas são as mais sinceras. Só que tem gente que não vê desse lado. Vê de outro lado. Vê da parte da ignorância. Mas enfim. Cada um tem a cabeça e pensa do jeito que quer. Então fazer o quê? Ui, cara. Décima primeira... Décima primeira pergunta... Então é isso. Essas foram as perguntas e respostas da nossa amiga Vivian Design. Então vocês curtem. Dá um likezinho aí. Compartilhem esse vídeo, por favor. Tá bom? E fiquem ligadinhas porque vai vir mais vídeos. Pode deixar que eu não esqueça dos vídeos de alongamento. Não tem mais vídeos. Entendeu? Da fibra de vidro que estão me pedindo aí. Tem muitas pessoas que estão me perguntando da fibra de vidro. Não é da colocação. Então eu vou dar assim nos mais...